O projeto está em execução desde 2020 e é financiado pelo programa Sebrae Tech, com parceria com a Associação dos Produtores de Leite de Santa Rita de Caldas e Região e com a EMATER, que é a responsável pela mobilização, cadastramento e organização dos documentos dos pequenos pecuaristas que estão sendo beneficiados. A tecnologia está sendo aplicada em rebanhos de Santa Rita de Caldas, e Puyuna, Caldas e Bitiura de Minas e Senador José Bento. Até o final do ano, a expectativa é de que sejam feitas 550 transferências de embriões provenientes da fertilização in vitro em rebanhos desses municípios. O projeto do Sul de Minas conta com vacas doadoras das raças girolando ou holandesas, dependendo da escolha do pecuarista. A fecundação in vitro é feita com vacas pré-selecionadas e com o sêmen de touros provados com um alto padrão genético. A taxa de preenche é de 33% a 40%, sendo considerado um número dentro da média técnica. O Sebrae custeia 70% do valor de cada embrião, que custa em torno de R$ 605. O resto fica por conta do produtor e a fecundação é feita em um laboratório da região, credenciado pelo Ministério da Agricultura.